Um abraço-te bem? Muito bem. Boa noite, Bragança. Nuno Chéu, maestro... Olá, boa noite. Olá, posso apresentá-lo, Nuno? Nuno Chéu, maestro, professor do Departamento de Música da Escola Superior e Educação de Bragança, do Conservatório de Música de Bragança. Boa noite. Boa noite. Como é que está o ambiente aí, Bragança? Muito boa noite, Nuno. Está ótimo, divertimos-me imenso com a vossa emissão. Que bom. Foi uma noite fantástica. Muito obrigado. Ainda bem me gostaram. Posso anunciar os vossos votos de 1 a 7? Aqui no nosso quadro? Diga lá. Deixa-me só em pertinência de referir também os meus colegas do Júri, que fizeram parte deste trabalho, a doutora Mariana Sampaio, diretora do Conservatório de Música de Bragança, e também o doutor Mário Correia, que é diretor do Centro de Música Tradicional em Sindinho. Eles também fizeram parte deste trabalho e é uma referência justa. Nós sabemos, nós sabemos. Mas não percamos tempo. Aqui fica feita justiça ao restante painel... Você quer deixar as pessoas ainda mais nervosas. As pessoas querem... É esse o objetivo. Vamos lá ver, vamos lá ver. De 1 a 7 votos. Estes foram os primeiros votos do Júri de Bragança. E agora, Nuno, 8 votos de Bragança... Os 8 votos vão para a canção número 1. Canção número 1, graças à plena, 8 votos. Os 10 votos vão para a canção número 7. Canção número 7 será o que será 10 votos. E o Júri de Bragança considera que quem deve ir a Baco representar Portugal deve ser a canção número 12. Com 12 votos. Canção número 12, vida minha. 48 pontos, votos agora já. Segundo Bragança. É verdade. A grande defesa, doutora, segundo Bragança. Muito obrigada, Nuno. Obrigada, Bragança. E agora vamos ao Júri de Bragança.